Quando você me falou que ia se alistar Pra lutar pelo bom, eu tava torto num bar E eu não pensei que você já falava mesmo em lutar Você pensando em morrer e eu pensando em pensar E seja bom, se esse é o seu dom Seja bom, se esse é o seu dom Quando o navio partiu te levando pro mar Eu quis chorar de emoção Eu quis até te avisar Que eu amei sua irmã no banco do meu passar Eu te desejo melhor Proteja o corpo de lá E seja bom, se esse é o seu dom Se esse é o seu dom Siga a sua missão de paz Se esse é o seu dom A missão de paz Se esse é o seu dom A missão de paz